Eu estava a falar para o homem que não estava a falar para o puto E depois eu comecei a me dizer, mas é foda-se, eu já também tenho E eu me digo, puto que tá para aí, vai para caralho filhos da puta E assim eu foda-se Mas não estás a gravar estas desgráceas, né? As pessoas fazem, mas no meio das ações policial Deve ser-me a gripar Eles não perceberam, explica-la a situação de tu te rires tanto Ai... Estou lá Hoje fui ao supermercado, tipo, fomos ao shopping E estavam lá uns portugueses, nós estamos na Suíça, né? Mas pronto, estavam lá uns portugueses Então uma mulher começou a dizer Puta que te pariu, filho da puta, vai para o caralho, vai te foder E tipo, eu comecei a me rir porque pensava que ela estava a falar para um homem Quando eu olho para trás ela estava a falar para o puto Como uma criança Eu comecei a me rir, estou a estar a rir no meio do shopping Enfim, são portugueses Tipo, eu não estou a dizer mal dos portugueses, mas quando se enervam é assim Eu quando... E os algarbis também Ai ai... Que é caras? Que estás a falar com aquilo? Caralho, caralho... Bora se vai fazer, meu Deus... Ai meu Deus, o que foi isto? Ah, viste a falar contigo, não? Sara... Oh, Sara caralho... Caralho. Mas me estás a... Não estou a... Também acho que a Sara tem que ir ao tribunal. Porquê que estamos a correr? Não percebo. Oh Sara, por favor. Olá, Sara. Tu já apareceste ali? Já apareceste ali? É de amanhã. Foda-se, caralho. Aitê. 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 Olá, João. Nós estamos aqui a passar a passadeira. Tão interessante. Estamos agora a ir para casa. Infelizmente não vamos acender as belas de cá fora. Vamos fazer lá dentro. Hoje? É, sim. Aitê. Não, um bocadinho. Ah é? Ah é? Espera, espera. Eu tenho uma paragem. Ah, vamos embora. Espera. Não me apontava 10 horas. O que é? Que desilusão. Para da cara lá, caralho. E Alan não bates. Sabes que era a vida? O quê? Estava a viver neste prédio. Não era. Porque é? Porque não dava para viver neste prédio. Vamos atropelar a bicicleta. Vamos atropelar a bicicleta. A bicicleta está a vir, nós não vimos. A passadeira está aqui e nós passamos ao lado da passadeira. Tipo, fazemos assim. E a policia... E ele... Ai, a policia! E nós já trazemos tipo de desentendidos. E nós já trazemos tipo de desentendidos. Enfim, nós não temos guardado... O que? É igual? E vamos atrás do autocarro. Até mais logo, tchau! Estamos aqui! É subir para a nossa casa! Vamos lá, João! Eu sei que este vídeo vai ficar muito mal com a idade. E muito secante. Pois. Não temos nada para dizer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns a vocês! Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Sara Uma salva de palmas Tenha tudo de bom Se o que a vida contém Tenha muita saúde E amigos também Finalmente já cantámos os parabéns Foi um bocadinho diferente do normal Porque não tínhamos o bolo E cá está Happy Birthday Parabéns Sara Todos aqui embaixo nos comentários a dizer parabéns Sara Portanto Portanto Por aqui acaba o nosso blog Espero que vocês não se tenham importado Deste dia de ter sido Dois dias Duas partes Dois vídeos Espero que vocês tenham gostado E comentar aqui em baixo Subscreva aqui em cima Diz parabéns à Sara Que é a minha irmã Diz aqui nos comentários Parabéns Sara Não digam Não digam Digam E espero que vocês tenham gostado deste vídeo E põem like E tchau Até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau